Vem comigo! Oi gente, tudo bem? Oi, tudo bem? Estamos todos juntos? Sim. São amigos? Sim. Que tal vocês participarem de um teste? Teste? Valeu dinheiro, hein? Ui! Aqueles da internet? Sim, vou dar as redes sociais pra cada um, pra quem quiser participar. Mas, vamos lá fazer o que? Vocês vão entrar naquele carro ali, ó. Ah. O busco é que é muito boa, vamos lá. Só que os casais trocados. Ah, é tranquilo. É um teste de fidelidade. Uai, mas por que a gente é amiga por um tempo? Não, acho melhor não. Não, moça palhaçada de internet. Pois é. Então, qualquer problema não tem problema, não faz sentido. Você tá desconfiada de alguma coisa? Não. Eu não tenho problema nenhum com isso. Tem mais aqui, viu? Amor, você sabe que a gente tá precisando pagar a conta? Exato, não tem por quê. E aí, Marcos? Uma bobeira dessa, lógico que a gente faz. Topa ou não topa? Eu topo. Bora, né? Fazer o quê? Então, bora lá pro carro? Bora. Bora. Então, pessoal, aqui tá o carro. Por que você não sabe? E agora eu vou explicar uma coisa. Muito estranho. Estranho por quê? Nossa, gente. Vocês estão com um problema? Ele tá incomodado. Ele não quer mostrar, mas está. Ah, não. Não, mas vocês toparam, né? Claro. Então, é o seguinte. Vocês vão ter de 3 a 5 minutinhos dentro do carro. E vocês podem escolher quem vai primeiro. Tem que ser divertido. Quem vai primeiro? Por mim? Por mim, como vai? Ah, não. Vai, escolhe o lado. Nossa, vai. Vai logo. Vai você. Vai. Certeza? Qual o Digo? Você tem 2 então? Tá bom. Olha, vocês têm de 3 a 5 minutos. Como eu falei. E quando der o tempo eu abri. E é só ficar lá dentro? É só ficar lá dentro. Essa eu vou testar como é que os seus companheiros vão ficar aqui por hora. Por quê? O Flamengo já tem 10 anos. Vai. Pode entrar aqui atrás mesmo. Cuidado com a mão. Então, ouvi vocês falando que vocês são amigos há bastante tempo, né? Aham. E como é que fica, assim, a sensação é que vocês estão em duvidão, da fidelidade deles? Eu só não sei por que eles estão tão bravos. Porque a gente se conhece há muito tempo, é como se a gente fosse preferir muito irmãos. Então, acho que é desnecessário toda essa comoção, sabe? Então, vocês acham que não vai acontecer nada? Não. Espero, né? Porque Marcelo é amigo de infância, meu. Pois é. E eu sou doida dele. Ele não é doido em fazer isso, porque eu sou mais doida do que eu. Calor dentro desse carro. Parece que eles botam o carro apertadinho de propósito também, né? Uai. Não tá ruim, não, né? Deixa eu te contar uma coisa. Já que eu tava aqui nessa situação, você acredita que no dia que eu perder te conhecer, eu era eu que tava vindo com você? Sério? E como que aconteceu isso? Ele falou... Ah, eu vou lá botar lá na sua fita, não sei o quê. E quando eu vi, vocês estavam juntos já. Mas que situação, hein? Por que você quis falar agora? Ah, isso aí veio na minha cabeça. Parece que a situação que eles colocaram a gente aqui me trouxe esse... Mas será que não tá filmando, não? Acho que não. A moça falou que era a reação lá dentro, lá fora, não era? Ah, mas... Já que a gente tá aqui, eu vou ser sincera, então. Hum. Eu também te quis por um tempo. Junto dele? Mais ou menos. Complicado, né? Mas, assim... Não sei também. Acho que eu... Não tinha passado, assim, a vontade que eu tava de ficar com você, não. Eu respeitei muito por ser ele, a Iverley, da minha casa, né? Mas a gente tá meio amiga há muito tempo, né? Desde a época que vocês se conheceram, né? É. E... Eu fico meio assim quando vocês vão lá pra casa, porque... Sei também que tem minha namorada, né? É, complicado. E tem aquelas coisas. Mas... E esse teste aí, o que você tá achando? Será que... Não, eu espero que não esteja sendo filmado, né? Mas pelo menos foi o momento que a gente pôde ser sincero. Pois é, mas aqui dentro eu acho que não tá filmando, não. Tomara, né? Tá, não. Não tem nada pra filmar. Deixa eu ver. Não tem nada que não. Vocês estão de boa? Não, é com a tranquila. Eu só tô achando que tá demorando, viu? E muito, na verdade. 700, né? Isso. Pra cada? Pra cada. Vocês não são ciumentos? Bom, confio no meu amigo, né? Eu acho assim, se tiver ciúme, não tem nem por que ter relacionamento. Isso é o seguinte, porque eu não tenho confiança nele, né? Mas já deu certo. Eu acho que a Ana Clara também não faria uma coisa dessa comigo. Não, tá certo, né? Então... Vamos ver, vamos? Oi? Tá trancado? Eu não tranquei. Oi? E aí, tudo bem? Sim. Deu certo? Claro. Acabou, né? Isso, agora é o próximo casal. Vamos entrar no carro. Uai, como assim? Não era só a gente? Uai, mas não era... Eu falei que eram os dois. Nós falamos que tinha que inverter só. E lembrando que não tem câmera dentro do carro, tá, gente? Então bora lá, né? Já foi os dois. Não, mas quanto tempo? Cinco minutos, calada. Quanto tempo? Cinco minutinhos. Cinco minutos, a gente? Não ficou cinco minutos? Não, foi bem mais rápido, nossa. Sim, vocês ficaram cinco minutos. Sim. O combinado foi esse. Gente, 77 reais. Ficou até mais de cinco minutos, na verdade, né? Pois é. Gente, o combinado foi esse. Tá bom, o combinado foi os dois casais, trocados. Olha lá, hein, amor? Agora vocês vão esperar, ver o que acontece. E aí, vocês vão ficar de boa? Vocês confiam nos seus amigos? Claro. Sim. O Everlei é da minha casa. Isso daí não vai fazendo nada. Eu também confio no meu namorado e na minha amiga. Tenho certeza que não vai acontecer nada. Né? Deu, não? Carrinho quente, né? Sim, a gente veio ligar o condicionado. Ó, falando assim. Cara, mas eu fico assim, pensando o que eles estavam fazendo aqui dentro há tanto de tempo, né? Ah, provavelmente eles estavam fazendo o mesmo que a gente, conversando. Espero, viu? Espero bastante. Como assim espero? Se eu confio na Ana Guara? Confio. Confio plenamente que ela não faria isso comigo. E até o Marcelo também não faria isso comigo também, não. Pois é. Quanto tempo que a gente já tá junto? O Marcelo não seria doido? Idiota, gente. Ah, mas não seria doido mesmo, viu? Porque se ele fizesse isso, ele seria idiota. Até porque... Já são quase dez anos de relacionamento, tanto você quanto eu. E toda vez, ah, é como um irmão pra mim, né? Então eu acho que eles não fariam isso, não. Se eles fizessem isso, ele teria que ser obrigado a fazer ambos virarem estrelinhas. O que é isso? Everlei, sai daí agora. Eu quero que você saia daí agora. Não precisa disso, ei. Não precisa porque não é o seu namorado. Me dá licença. Por que você tá alterada? Não tem nem um minuto que a gente tá aqui e eles já estão lá fora batendo no vidro. Como é que palhaço é essa? Não, ninguém fez nada lá dentro, não. Não, ninguém tentou. Ninguém sai. O que você tá fazendo que nem pessoa histérica? Tá dando xilique. Não, mas a gente tá acabando tudo aqui já também. Agora ela vai ver o que é histeria. Não, não faz isso com o carro. Acaba com isso, gente. Everlei? Não, não, não faz isso não. Você tá me convidada, eu tô uma brincadeira. Tira a mão de mim. Você tem que esperar. Eu ainda não aguento o tempo. O que você tá fazendo? Você precisa se acalmar. Everlei? Para com isso de xilique. Para de filmar. Eu tô muito estrelinha. Pois é, já deu problema. Vamos. Não, vamos acabar logo com isso. Pode sair, gente. Pode sair. Agora. O que você tá fazendo? A pessoa mulher. Não quero você ir dentro. Não, não. Por que eu já me fiz? Moça, paga aí. Vamos embora. Calma, gente. Vamos conversar. Calma. Fica com esse dinheiro aí. Volta aqui. Anda. Vamos, vamos, moça. Termina logo isso. Olha lá. Tá dando confusão já. Tá, enfim. Como ela foi embora, vocês completaram, né? Isso. Ui. Tá, brincadeira. Então vamos lá. Vocês vão receblar. Vocês precisam parar com esse negócio de teste. Isso daí dá problema. Não, isso daí é problema é dela, é louca. Olha que esse aqui foi mais um teste de fidelidade, né? Aguenta quem pode o teste de fidelidade, é isso. Vamos lá, vamos lá. Obrigado, valeu. Tchau, tchau. Até a próxima, hein? A chapa esquentou, vamos ver.